A partir de agora, prepare o seu coração. Você vai se emocionar. Moçada, eu hoje não estou bem, porque hoje... Hoje eu vim aqui para me despedir de vocês. Não, professor! A minha profissão Vou ter que abandonar Porque meu coração Não pode suportar Ai, ai, contei ao diretor O que me aconteceu Diz ele, bravo professor Até que enfim o amor o convenceu Desta maneira eu não posso lecionar A uma aluna que eu estou a namorar Seu diretor não queira estar no meu lugar Nem a história do Brasil eu sei contar Esta garota não me deixa respirar Nove vezes nove já não sei multiplicar As minhas pernas começaram a tremular Eu vou parar Eu vou parar Ah, professor! Eu vou parar de lecionar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar A minha profissão Vou ter que abandonar Porque meu coração Não pode suportar Ai, ai, contei ao diretor O que me aconteceu? Diz ele, bravo professor Até que enfim o amor o convenceu Desta maneira eu não posso lecionar A uma aluna que eu estou a namorar Seu diretor não queira estar no meu lugar Nem a história do Brasil eu sei contar Esta garota não me deixa respirar Nove vezes nove já não sei multiplicar As minhas pernas começaram a tremular Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar A minha profissão Vou ter que abandonar Porque meu coração Não pode suportar Ai, ai, contei ao diretor O que me aconteceu De ser de bravo, professor Até que enfim o amor o convenceu Desta maneira eu não posso lecionar A uma aluna que eu estou a namorar Seu diretor não queira estar no meu lugar Nem a história do Brasil eu sei contar Esta garota não me deixa respirar Nove vezes nove já não sei multiplicar As minhas pernas começaram a tremular Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar de lecionar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar de lecionar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar de lecionar Eu mereço. Pra ser bem chato, se você não apagar isso daí, você vai apontar isso.